Boa tarde a todos e a todas, eu declaro aberta a reunião das comissões, eu estou como presidente da comissão de legislação justiça e redação final. Gostaria de registrar a presença do vereador Renato, do vereador Renan, do vereador Pablo e dos assessores dos vereadores que se encontram aqui presentes. Quero registrar a presença da Tereza, vereadora, que é membro desta comissão e o vereador Kleber, que é relator desta comissão. Até o presente momento o vereador ainda não se encontra. E dos nossos assessores jurídicos ali também. Bom, eu gostaria de pedir, Adriana, para você fazer a leitura dos projetos que estão para serem avaliados. Projeto de lei complementar de número 02, dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para investimentos em implementação ou ampliação de plantas industriais, comerciais ou de serviço no município de Anchieta e da outras providências. Projeto de lei nº 02, do vereador Renato Lourencini. Projeto de lei complementar nº 03, de 2021, dispõe sobre denominação de via pública e da outras providências. Rua Moacir Serafim. Projeto de lei nº 03, de 2021, do vereador Edson Vando de Souza. Projeto de lei nº 08, de 1º de março de 2021, dispõe sobre altera a lei municipal nº 789, de 2012, de autoria do prefeito municipal de Anchieta. Quero registrar aqui a presença do vereador Kleber, que é relator desta comissão, e aproveito para passar os projetos de lei. Para a sua ciência. Certíssima senhora presidente, desde já a gente, como relator desta comissão, a gente recebeu na data de hoje. Gostaria da... Caneta? Vou datar a data que eu estou recebendo, né? E dia 15 do 3. E depois, em prós, eu estou colocando um relatório para todos os vereadores dessa comissão, e depois passar para os outros vereadores. Eu gostaria também de estar comunicando à senhora, que você pode chamar os vereadores, que possam vir participar junto conosco, aqui em cima, para eles poderem estar vendo o processo também na nossa mão. Obrigada, vereador Kleber. Então, gostaria de convidar o vereador Renan e o vereador Pablo para estarem aqui conosco. E o vereador Renato Lourencini tem um projeto de lei complementar, o qual ele solicitou uma explanação no PowerPoint para nós, né, vereadores, e demais pessoas aqui presentes. E este tempo que ele solicitou foi concedido. Eu espero que o senhor aproveite o máximo do seu tempo na sua apresentação. Fique à vontade, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Aqui também nossos assessores e quem nos assiste pelo Facebook. Nós fizemos essa solicitação de apresentação do projeto de lei de incentivos fiscais, porque é um projeto complexo, né, e aí pode ter dúvidas dos colegas vereadores. Então, nós vamos fazer uma apresentação aqui rápida, né, e aí se tiver algum questionamento, alguma dúvida, e a gente pede que tanto o relator Kleber quanto o relator Serginho, que é o relator da Comissão de Finanças, possa acelerar, né, o relatório, tendo em vista que este é um projeto importante para o desenvolvimento do município de Enxieta, e nós vamos, então, acelerar aí, como também hoje já tivemos uma primeira reunião do PDM, que é outro instrumento que vai poder nos ajudar aí no desenvolvimento de Enxieta. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o Adriano, que vai fazer toda a explicação, então, rapidamente aqui do projeto. Colinecento uma parte, senhora presidente. Respondendo o relato pelo PDM, o PDM ainda não veio para a nossa comissão, então, a gente não tem como estar discutindo, porque tem que vir para a nossa comissão para a gente discutir. E ele, o atual presidente, só está pedindo explicações, mas não mandou para a comissão, senão a gente teria já colocado. E, senhora presidente, já tenho já o relatório aqui do projeto de lei da vereadora Tereza. Estarei encaminhando a senhora aqui com parecer favorável. Pois não, pode... Bem, senhora presidente, nós preparamos, então, uma apresentação que... Só... Opa, tá alto. Só um minutinho. Se você puder levantar, porque as pessoas que estão assistindo a gente... Adrian, vai ficar melhor para que eles te acompanharam e saberem quem está falando. Tá bom? Obrigado, Adrian. Então, senhora presidente, e demais membros das comissões, Nós preparamos uma apresentação que objetiva sintetizar os principais elementos que traz esse projeto. Para ajudar na compreensão dos pontos centrais e também para provocar algum debate a posterior. Então, essa parte introdutória é só para mostrar um pouco das motivações da gente propor para o município um projeto dessa natureza. O município vem, já há alguns anos, enfrentando série de crises. Crises locais e até de nível nacional e internacional. Então, que traz desafios para os líderes políticos municipais no estímulo à atividade econômica do município. Pode passar. Então, o primeiro ponto fundamental para entender é de que esse projeto, que na verdade não é um PL, é um PLC, ele visa estabelecer incentivos fiscais para atrair novos projetos de investimento, de implantação ou ampliação de negócios. Por que nós destacamos essa palavra novos nesse slide? Justamente para mostrar que o impacto das regras fiscais estabelecidas no projeto é restrito a novos investimentos, ao que for capital novo no município. Não vai impactar empreendimentos já instalados, a não ser que eles façam ampliação. E isso implica dizer, inclusive, que se as regras fiscais deste projeto incidem apenas sobre novos investimentos, subentende que nós não estaremos implicando em renúncia fiscal. Esse é um ponto importante. As regras de incentivo fiscais para novos investimentos não se traduzem em renúncia fiscal para o município. Uma vez que vão incidir só sobre o que ainda não existe. Então, o empreendedor que quiser fazer implantação de uma empresa nova é uma empresa que ainda não paga imposto, é um investimento que ainda não aconteceu. Logo, pela lógica, não há o que dizer que haja renúncia fiscal nesse caso. Por que isso é importante também? Porque todo projeto que trata de benefícios tributários tem que observar o que estabelece a lei de responsabilidade fiscal para esses fins. E a lei diz que quando há descontos ou qualquer tipo de incentivo fiscal, de qualquer natureza, seja sobre tributos, seja sobre taxas, o projeto tem que cumprir com algumas exigências. que esse projeto, como se trata de projeto novo, não precisaria cumprir. Mesmo assim, houve uma preocupação de desenvolver o projeto no molde que, mesmo não impactando em renúncia, cumpriria as exigências da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, não há renúncia, mas mesmo que houvesse, o projeto foi construído de forma a atender a todas as exigências da lei de responsabilidade fiscal. Então, o que nós temos aí como uma síntese dos benefícios previstos no projeto? Primeiro, desconto de 50% do ITBI. O ITBI é aquele imposto que paga na transferência de bens imóveis. Desconto de 70% a 100% de IPTU da área efetivamente utilizada pelo projeto. Então, o projeto pode adquirir, o empreendedor pode adquirir uma área de 10 mil metros quadrados, mas utilizar no empreendimento apenas 2 mil. ele vai ter esse benefício aplicado só à área que ele estiver utilizando para a implantação do empreendimento. E a diferença entre 70% a 100% vai depender da dimensão do projeto. Desconto de 50% da taxa de licença para localização e autorização de funcionamento, esse é o alvará de funcionamento. Isenção de taxa de expediente e taxa de licença para execução de obra. Desconto de ISSQN para os fornecedores de serviço do projeto. 50% para empresas sediadas em Anchieta e 25% para empresas sediadas fora. Uma observação rápida sobre esses descontos e taxas, e isenções de taxas que está definido ali, são os tributos que estão relacionados no nosso Código Tributário. Então a nomenclatura e a definição deles está respeitando o que traz já o Código Tributário. Agora, é importante a observação desse último benefício aí, o desconto sobre o imposto sobre serviço, ISSQN. Imaginem que o empreendedor vai trazer uma fábrica de cerâmica, como já foi aventado em tempos recentes. Para a instalação da fábrica, o empreendedor vai precisar fazer a obra. Para fazer a obra, ele vai precisar contratar vários serviços. Até a sua operação, ele precisa contratar muitos serviços. Alguns desses serviços podem ser encontrados no município, outros não. Serviços muito especializados que talvez nós não tenhamos ainda. Então, é sobre esses serviços contratados para o trabalho de implantação do empreendimento que incide esse benefício. Se a empresa for do município, o desconto no tributo do serviço dele é maior do que se a empresa não for do município. É uma forma de incentivar a contratação das empresas locais. Características, então, gerais do projeto. Ele estabelece pré-requisitos exclusivos e vedação a empreendimentos em certas condições. Ou seja, não é para qualquer um. Precisa cumprir com as exigências da lei. Não é aplicado a qualquer empreendimento. Existe um prazo para se beneficiar da isenção por tempo limitado. Não é ad eterno. E nós vamos ver qual é esse prazo mais adiante. O projeto estabelece penalidades. Não cumprindo as exigências da lei, há consequências. Estabelecidas na própria lei. E, como eu disse anteriormente, o projeto respeita a lei de responsabilidade fiscal. No que tange a cálculo de impacto fiscal e previsão de compensação. Nós vamos ver já já porquê. Então, os pré-requisitos e as vedações são essas. Ser projeto novo, de implantação ou ampliação, como já foi dito. Pertencer a qualquer setor industrial, comercial ou de serviço ou misto. Empregar diretamente, ou por meio de subcontratadas, tanto na implantação como na operação do projeto, pelo menos 70% da mão de obra local. Nós temos uma lei aprovada aqui, na legislatura passada, que estabelecia essa obrigatoriedade para todas as empresas. Essa lei está sendo contestada. Se já não foi. Mas, aqui, ela não tem, essa regra, neste projeto, não tem vício de constitucionalidade. Por quê? Porque ela não está obrigando todas as empresas a cumprirem com o piso de 70%. Essa exigência é só para quem quiser ter o benefício da lei. A empresa, o empreendedor que não quiser, não precisa contratar, no mínimo, 70% da mão de obra. Mas não vai ter o benefício da lei. O benefício das isenções. Então, é um benefício condicionado. Se ele cumprir, ele tem. Se ele não cumprir, ele não tem. Ter toda a sua operação no município de Anchieta... Posso questionar? Pode. O 70% da mão de obra inclui, na cláusula, a pessoa com deficiência? 5%? Não faz distinção de que tipo de mão de obra. Então, o que essa lei hoje diz é que... Só a palavra. É porque é o seguinte, vereadora. Na lei, na CLT, já existe essa porcentagem para as empresas contratarem, PCD, se eu não me engano, são 5% ou 6%. Se eu estiver errado, depois eu procuro a informação mais precisa para a senhora. Mas aí já existe. Então, é 70% da mão de obra. Então, dentro de 70%, eles colocam a porcentagem de PCD. Já é automático. O vereador Renato está lembrando aqui agora também que essa legislação sobre contratação de deficientes, ela é regida por uma legislação federal. 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 Então, não compete no município definir sobre isso. E a ampliação, ser projeto novo de implantação ou ampliação? Então, uma empresa que já está aqui, mas ela já está aqui, então ela não é nova. Mas ela pode investir em ampliação. Então, vamos imaginar que J.C. Lima, muito bem. J.C. Lima é uma empresa prestadora de serviço aqui no município. Ela tem uma área específica de operação e, pela perspectiva de crescimento, ele entende que ele precisa investir no aumento da infraestrutura dele. A área nova que ele utilizar pode ser beneficiada pela lei. ITBI, IPTU, a área nova. Essa área que ele já utiliza não é atingida, não é alcançada por essa lei. Ok? Não ter débitos ou pendências com o município. Não ser implantada ou ampliada por força de obrigação legal ou contratual. Então, imagine aí que alguma empresa precisa cumprir com alguma condicionante ambiental, seja lá o que for. Uma obrigação que ela tem que cumprir independente ou não desse incentivo. Então, se a empresa, se o empresário tiver investido por força de uma obrigação, não vai ser alcançado por esses benefícios. Porque ele vai investir de qualquer maneira. O objetivo da lei é estimular investimento que a gente ainda não tem. E não ser projeto imobiliário. Ponto importante. Por quê? Porque o projeto imobiliário, a construção do projeto, a implantação do projeto, é o negócio em si. E nós estamos mirando os benefícios, principalmente que virão depois. Então, imagine que você tem uma incorporadora, uma construtora, que o negócio dela é construir prédio. Esse é o negócio dela. Ela não vai construir um prédio para naquele prédio funcionar alguma coisa. Para uma empresa, para um negócio. Mas, por outro lado, nós não temos moradias, habitação suficiente para as pessoas que vêm trabalhar em Anchieta fixarem residência aqui. O senhor concorda? Sim. Isso aí não seria um incentivo, então? Porque, por exemplo, eu fiquei sabendo de um bom negócio que uma empresa de, se eu não me engano, Belo Horizonte, não sei se o Renato está sabendo, de, são 10 ou 12 blocos que eles estão construindo ali em Guarapari, na orla ali do Rio. Você está sabendo desse projeto? Então, é tipo assim, prédios, mas não é prédio popular, mas em torno de 100 mil reais e você paga aí prestação a partir de 500 reais. Lógico que são habitações de três andares, que não tem elevador, mas é uma perspectiva para as pessoas que não têm habitação, que não têm moradia própria, muito grande. E, será que não atrairia, Renato, moradias aqui em Anchieta? Porque eu já participei de uma reunião há um tempo atrás, que as pessoas falam, mas aqui não tem estrutura de habitação para as pessoas fazerem os negócios e morarem aqui. Fazem o negócio aqui, mas precisa morar em Guarapari, precisa morar em outra cidade. Você já ouviu essa conversa? Eu não sei qual o seu pensamento. Senhora Presidente, então eu vou te devolver uma outra pergunta. Será que para esse problema o ideal não seria um projeto específico para tratar do déficit imobiliário? É porque, talvez, se nós tratarmos especificamente a questão do mercado imobiliário... Mas aí ele não teria os benefícios que o vereador está propondo. Não, né? Seria um outro projeto... Neste projeto, a Constituição Civil... A Constituição Civil é beneficiada quando ela é fornecedora do empreendimento. Lá no desconto do ISSQN. Quando ela é fornecedora na cadeia. Então, para atrair a Constituição, aí teria que ser um outro projeto, como no novo viés, não desse viés. A ideia aqui é a gente trabalhar a questão do desenvolvimento, geração de emprego, renda, negócios no município. É, nesse caso, quando a gente tira do vé da participação da Constituição Civil, porque nós entendemos o seguinte, o prédio é construído para vender, aí tem TBI, tem uma série de coisas, né, de pessoas que vão comprar. É diferente, por exemplo, se a construtora quer fazer um galpão para ela, quer fazer uma ampliação, aí ela vai ter o benefício. Agora, o prédio que ela vai construir, né, aí não tem o benefício. Nessa lei aqui, a gente está retirando, né, de Constituição Civil. Até porque nós temos prédio, nós temos prédio de luxo, inclusive, então, não tem necessidade de retirar, né, o imposto sobre isso. O que nós estamos tentando aqui é viabilizar a vinda de empresas para geração de emprego e renda. A Constituição Civil gera emprego? Gera. Ela, a construtora, vai ser beneficiada. Agora, o prédio que ela for construir, não. Obrigada. Mais um ponto. Nesse projeto, nós estamos visando aqueles empreendimentos que vão continuar produzindo efeitos para o município. Então, se vem uma fábrica nova para o município, ela vai ter que contratar a construtora para construir as instalações. Depois, ela continua gerando benefícios porque ela vai começar a operar. Então, os maiores benefícios o município colhe a partir da operação. Por isso, nos anexos do projeto, tem os estudos de impacto e de compensação. Que mostram que um percentual da renda do trabalhador, ou seja, um percentual da renda dos postos de trabalho criados pelo empreendimento, se traduz em tributos municipais. Quando você vai construir um prédio de moradia, você gerou impacto de postos de trabalho e renda no momento da construção. E ponto. Só até ali. Depois você não colhe benefício daquele empreendimento. Por isso que a gente acha que o mercado imobiliário tem que ser tratado com uma lei específica para o mercado imobiliário, que a gente tem que refletir para não criar distorções ou bolhas especulativas, enfim. Só uma outra discussão. Só um minuto, por favor. Eu gostaria de registrar a presença do vereador Niltinho. Desculpa, eu não tinha te visto. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Quando você disse novos empreendimentos, que a empresa... Eu li, Renato, rápido, né, assim, li, né, depois a gente sempre lê com um segundo olhar, né. Então, por exemplo, uma empresa nova, vamos supor que eu, qualquer pessoa, quisesse montar uma lavanderia. Aí eu não poderia... eu teria que ter um limite de quanto que eu vou... Qual a minha pretensão de renda, né, de gerar renda nesse negócio. Se for uma coisa assim que não vai gerar muita renda, eu não vou poder abrir. É isso? Vai ter que ter um limite. Não, não tem que ter um limite. Parece que eu li alguma coisa de 500 mil reais. Atenção, o IPTU, a relação de 70% a 100%, aí é que está a história. Quanto maior o investimento, mais desconto... Tá, então se a minha empresa... se a perspectiva da minha empresa... Então, se a minha perspectiva é ter uma renda final de 500 mil, aí eu, quanto maior vai ser, maior o meu desconto. Mas se o meu investimento for pequenininho, eu posso. Sim, 70%. Só que o meu desconto vai ser menor. Sim, exatamente. Exatamente. O prazo, então, para o empreendedor se beneficiar dos incentivos é de 5 anos. Como a gente diz, não é a ad eterno. Então, quais seriam as penalidades? Perda do direito e obrigação de ressarcimento. Em quais condições? Se ele não começar a obra em até 12 meses. Vejam bem. A existência dessa lei não obriga os empreendedores de cumprir a lei se ele não quiser acessar os benefícios. Isso é muito importante. Mas, o empreendedor também não fica obrigado a esperar a avaliação do poder público para conceder o benefício para ele poder começar o empreendimento dele. Então, imaginem a nossa fábrica de cerâmica, que está com o projeto pronto, licenças aprovadas, recurso para investir. Ele vai esperar que o município reconheça o direito dele de acessar esses benefícios para aí sim começar a investir? Ele não precisa. Ele pode iniciar o investimento dele. Os benefícios ele só vai ter depois que o município reconhecer que ele está cumprindo com as exigências. O município, se der o benefício, depois dele começar o empreendimento, ou até depois que terminar, o município, não sei como que o município vai decidir dar o benefício a ele. Como que ele vai usufruir disso, depois que já fez o investimento. Se vai ser por crédito tributário, aí isso é competência do poder executivo. Mas ele não fica impedido de iniciar o empreendimento dele. Agora, uma vez que ele pediu, foi concedido o benefício, foi dado os descontos, isenções, e passou 12 meses e ele não começou o empreendimento, ele passa a ter um débito com o município. Aqueles benefícios que ele teve, aqueles isenções ou descontos, ele vai ter que devolver. Se não começar a obra em até 12 meses. Se não começar a implantação do empreendimento em até 12 meses. Praticar qualquer crime ou inadimplemento de ordem tributária. Não atender a auditoria municipal. O município pode estabelecer a rotina de fiscalização, para saber se estão sendo cumpridos as exigências da lei. Não comprovar que pelo menos 70% dos novos pós-trabalho foram preenchidos com moradores do município de Anchieta, exceto se comprovar a indisponibilidade local de mão de obra especializada. Não cumprir a legislação municipal. Sofrer sanção por um lado de implemento de contrato administrativo firmado com a administração pública municipal. Presidente, só uma parte, só para falar sobre aquela questão da lei que eu tinha comentado. A lei federal, ela foi criada em junho de 1991, é a lei 8.213. Ela é a lei de cota para deficientes. E aí ela trabalha da seguinte maneira. Uma empresa, eles podem gerar de 2% a 5% de PCD, vagas para PCD, a partir de 100 funcionários, 2%, 200 funcionários, 3%, 400 funcionários, 4%, e assim sucessivamente. Beleza? Mas... A partir de 100 funcionários. 100 funcionários. Mas, infelizmente, nem todas as grandes empresas, que essa lei foi voltada mais para empresas de média grande porte, cumpre, arrisca essa lei, que é uma pena, né? Isso é fato, né, Beredor? Infelizmente. Sim, presidente. E eu achei muito pertinente, da sua parte, essa preocupação, porque a gente sabe o quanto os profissionais a gente tem de PCD, que dão excelentes resultados. Sim. Eu, inclusive, já trabalhei com PCD e eram profissionais de qualidade e de excelência. Verdade. Adriano, obrigado aí pela... pelo espaço. Control mais. Control... Mais. Tá bom. Então, senhora presidente. Não sei se você acabou esquecendo da justificativa. O Adriano falou que nós fizemos um estudo por conta de que a lei de responsabilidade fiscal, ela exige. Mas, nesse momento, tem uma outra lei, que é a Lei Federal 173, 2020, que estabeleceu o regime de fiscal provisório para enfrentamento à pandemia. E afasta, então, todos os estudos. Mas, mesmo assim, nós colocamos aí para provar que nós vamos gerar emprego, renda, muito mais do que abrir mão de alguns tributos. Só para complementar. Bem lembrado, Renato. Então, apesar da gente não ter necessidade de fazer os estudos, nós tivemos a preocupação de fazê-los. Então, nós temos aí a estimativa de renúncia fiscal, se houvesse, sobre PTU. Então, conforme a lei exige para os casos em que há, nós fizemos para os três próximos anos. Então, tem 2021, 2022 e 2023. Então, isso é anexo ao projeto. Eu queria só fazer a observação sobre as informações que constam das três primeiras colunas, quatro primeiras colunas. São informações que foram retiradas do nosso Código Tributário. Então, nós, para efeito de estimativa, nós utilizamos o zoneamento do município pelos distritos estabelecidos, como está lá, adotando um valor médio, um metro quadrado de terreno. São valores do COE Tributário. Adotamos os tipos de empreendimentos que estão previstos no COE Tributário. Um valor médio de metro quadrado de construção, também estabelecido no COE Tributário, mas como valor médio. E aí, uma estimativa, então, de quantos empreendimentos novos nós poderíamos ter em cada uma dessas regiões. Depois, nós teríamos uma estimativa também de área total de terreno e área total de construção para estimar um IPTU nominal. um novo valor de IPTU a partir dos descontos sobre a área total do imóvel, ou das novas edificações e das edificações novas, para chegar a um valor de IPTU supostamente renunciado. Então, aqui embaixo, vocês vão ver uma tabela das referências que explicam um pouco do que eu acabei de dizer. Então, assim, como vocês chegaram àquele valor? Vocês vão ver ali na tabela de referências. Ok? Abre de cima aí. Isso. Então, nesse outro cálculo, nós temos a estimativa de compensação daquela renúncia fiscal mostrada lá, a partir da arrecadação de tributos que incide sobre a renda do trabalhador. Nós vamos adotar ali os mesmos distritos, o mesmo tipo de empreendimento, a mesma quantidade de empreendimento em cada um dos casos, com uma estimativa de emprego direto, empregos indiretos, renda anual e renda anual com percentual cumprido dos 70% mínimo da mão de obra local. Adriano, da onde vocês tiraram essa estimativa de empregos indiretos e a renda do trabalhador? Vocês vão encontrar ali as referências. IBGE, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que vão mostrar a média de postos de trabalho que uma empresa daquele porte tem. Valor médio do salário do trabalhador capixaba em 2019, R$ 1.931. Se vocês olharem as referências, vocês verão que muitos desses valores já se encontram defasados. Ou seja, essas estimativas aí de compensação são até modestas. Se nós atualizássemos esses valores, a compensação seria maior ainda. E aí, o último estudo que nós fizemos foi a estimativa de compensação de renúncia fiscal, que incide sobre o faturamento das empresas. E a mesma lógica, para os três próximos anos. Então, nós vamos ter uma estimativa, a partir daqueles mesmos quantitativos de empreendimento em cada uma daquelas regiões e os tipos de empreendimento. Uma média de faturamento anual, a tributação federal incidida sobre aquele faturamento, a tributação estadual incidida sobre aquele faturamento e a tributação municipal. Nós vamos ter ali, então, a carga tributária estimada, nós tiramos lá do Instituto Jones, dados de 2015. O faturamento de médio das empresas, nós tiramos lá do Sebrae. E aí vocês vão ver que nós estamos considerando que os galpões, o que é galpão ali, está sendo considerado como indústria de pequeno porte, enquadrada como microempresa. Aí vocês vão ver lá, microempresa tem faturamento médio de tanto. Uma empresa de pequeno porte do setor industrial, já tem um faturamento de R$ 706 mil. Agora, essas são também estimativas bem conservadoras. Mas isso mostra, então, qual que seria a compensação. Rola até a última página, por favor, para vocês verem qual que é o valor estimado. O que é o valor estimado? É essa aqui mesmo. É a última, a última. É um milhão e... Dá um zoom aí. Olha lá, no ano então de 2023, estimamos que nós vamos ter no acumulado 81 novas empresas com um saldo de compensação de aumento na arrecadação municipal, somente a partir do faturamento dessas empresas, de um milhão e quatrocentos mil. Se a gente olhar lá a renúncia fiscal de IPTU, acho que é um milhão e trezentos. Então só a arrecadação vinda do faturamento das empresas já compensaria uma suposta renúncia de IPTU. Mas como é para investimento novo, não tem renúncia. Só para demonstrar que mesmo que tivesse, o projeto cumpre com as exigências da lei de responsabilidade fiscal. Era isso, presidente. Obrigado. Presidente, só para finalizar, alguém pode ter perguntado aí, né? Mas de onde vai sair as 80 empresas no final de 2023? O estudo é feito em cima de uma expectativa. Pode ser que nós tenhamos mais empresas e pode ser que nós tenhamos menos empresas. Mas fato que nós vamos ter a partir de agora, depois de aprovado, um instrumento para abrir as portas do município para receber os empreendedores. E aí eu volto a dizer de novo, junto com o PDM atualizado, pensar num polo de serviço público, tudo isso são instrumentos que vão fazer e vão alavancar o nosso desenvolvimento. Então, nós podemos ter muito mais. Eu acho que cada um de nós pode fazer o nosso trabalho de formiguinha. O vereador Niltinho até me disse que vai me convidar para uma reunião por esses dias que algumas empresas já procuraram o vereador e quer que eu explique um pouco do projeto. Então, a ideia é que a gente possa facilitar a vinda dos empreendimentos. E não só isso. Eu acho que a gente tem um cenário muito propício que já está se desenhando. Nós temos aí a vinda da ferrovia, nós temos aí o retorno da Samarco, nós temos aí uma discussão com a Vale. Então, eu entendo que é propício o momento e que nós devemos, então, estudar esse projeto, aprovar esse projeto e eu tenho certeza que ele vai ser um instrumento aí para o desenvolvimento do município de Anchê. Obrigado, presidente. Tem oportunidade? Sim, pois não. Então, ainda me reportando a fala do Renato, você fez esses levantamentos, Renato, e você colocou, mencionou aí, relacionado à questão portuária, à ferrovia. Nesses levantamentos feitos, você viu alguma coisa no segmento do turismo? Oi. Então, como o Adriano disse, esse programa de incentivo fiscais é para todos os segmentos. Para o turismo, se alguém lá na agricultura quer fazer, por exemplo, uma fábrica de polpa, de fruta, também vai ser beneficiado. Comércio, serviço e indústria. Então, tudo está englobado aqui dentro. Se vocês observarem lá, tem lá, serviço, tem indústria, tem comércio. Então, está tudo ali. A questão do turismo, assim, ela precisa ser também debatida de uma forma um pouco fora desse projeto aqui. Mas está contemplado também. Eu acho que aí é um incentivo diferente. Esse aqui é um incentivo fiscal. Não consegui visualizar aqui o gráfico, por isso é a pergunta. Aqui nós estamos tratando de incentivo fiscal. Eu acho que, assim, mais do que incentivo fiscal, o turismo precisa ter um incentivo, mesmo é de capacitação, de novas tendências, de divulgação do nosso município, de levar, de vender o nosso município para fora. Então, assim, mas a pessoa que quer, por exemplo, construir um hotel em Anchieta hoje, hoje não, depois de aprovado esse benefício, vai ser beneficiado por esta lei conforme está aí. Está bom? Obrigado. Então, vereador, quero agradecer a sua explanação. E aí, com relação ao hotel, eu ia até te perguntar. Mas o hotel não é para benefício do empresário? Ele vai gerar alguns empregos. Mas ele gera emprego, gera imposto. É diferente de um prédio de moradia. Então, o hotel ou a pousada não está no ramo de construção imobiliária. Não, não. E está como empreendedorismo. Como empreendimento e aí como um negócio que a gente visa o depois. Depois de construído. Nós vamos ter lá funcionários trabalhando, vamos ter ISS, porque é uma prestação de serviço, então, isso para o município interessa. Vai gerar renda e interessa. Então, uma série de outras coisas. Mas aí, ele vai deixar de pagar o IPTU, dependendo do tamanho lá, 70%, 100%. Se ele comprar o imóvel, ele teria que pagar, Serginho, me lembra que são 2% de TBI, né? 2%. Ele pagaria 1% de TBI. Então, isso facilita. A pessoa fala, olha, eu ia gastar X mil, mas com esse projeto, se eu gasto menos, aí eu me incentivo a implantar. Eu quero te fazer só mais duas perguntas, mas antes eu quero registrar a chegada do vereador Robinho e a chegada do vereador Serginho. Então, vereador, quando tudo estiver aprovado, qual vai ser, assim, você falou dos instrumentos, mas tem alguma coisa mais audaciosa para a gente poder divulgar, além do trabalho de formiguinha? Alguma coisa mais impactante? Você já pensou, assim, numa coisa mais impactante? Para atrair mesmo, né? Porque o projeto é bom. Então, assim, para atrair mesmo os investimentos, para a gente não perder tempo. Considerando tudo o que você disse, a ferrovia. A gente coloca à disposição do município um instrumento. E aí eu acho que cabe à Secretaria de Integração e Desenvolvimento fazer o trabalho e, inclusive, regulamentar a lei. Porque a lei aqui, ela está tratando no geral. Mas como vai ser? Se vai ser um conselho que vai dar, que vai aprovar esse projeto, ou se é o conselho já que existe hoje do PDM. Enfim, isso nós não vamos tratar aqui, porque é atribuição do município. Mas eu acho que, depois desse instrumento aprovado, depois do PDM aprovado, e pensar com mais a longo prazo a questão da implantação de um polo de serviço, eu acho que aí cabe, sim, o município dizer, ó, vem para a Anchieta, que aqui você tem desconto, aqui você tem uma legislação mais moderna, aqui você não tem burocracia. Eu acho que é todo um trabalho que tem que ser feito. O tempo desse incentivo fiscal são de cinco anos? Cinco anos. A partir de aprovado o incentivo, ele tem cinco anos de benefício. Depois cessa. Na verdade, por isso o nome incentivo, né? É para incentivar a instalação e... É, outra coisa. Esse projeto, a gente tem observado que ele também, assim, além de outros benefícios, ele também traz essa questão de a gente ver que muitas empresas prestam serviço em Anchieta, mas não tem escritório em Anchieta. Isso. Não tem uma base em Anchieta. E aí a gente acaba perdendo com isso. A gente tem aqui uma mineradora que várias empresas que trabalham ali, mas as bases, a matriz dela é Guarapari, Vila Velha, Vitória, enfim, diversos outros locais, mas não é no nosso município. Então, assim, isso vai ser muito bom porque vai incentivá-los, né? Através de vários incentivos fiscais a estar se alocando dentro do nosso município. E isso é muito válido. É outra coisa que eu queria ver, a gente poder, de repente, até complementar, ou se tiver dentro do projeto, eu não observei, peço perdão. Além, porque assim, a gente vai estar proporcionando, vamos dizer assim, para as empresas esses incentivos fiscais. Lógico que eles já vão estar também nos proporcionando a questão de emprego e renda, que é o que a gente mais precisa no momento. Porém, nós precisamos, se vocês forem de acordo, colocar algo a mais. Além deles estarem oferecendo essa questão de emprego e renda para a gente, a gente vê que muitas empresas hoje trabalham no nosso município, a gente tem aqui a empresa de petróleo e gás, também que está aí hoje há tempos, 11 anos no nosso reduto aqui em Enxeto. Mas a gente não vê essas empresas fazendo os trabalhos sociais, programas sociais. A gente vê a mineradora que sempre fez, deu um time, mas agora está voltando, mas outras empresas não fazem. E aí elas têm todos esses incentivos, têm todos esses benefícios, vamos dizer assim, do município, mas também de contrapartida, elas devem, devem, e é de muita importância, fazer esses programas sociais dentro do nosso município. Concurso, profissionalizante, na questão da saúde, a gente vê aí que a gente tem dificuldade de ambulância, então, assim, elas podem estar nos prestigiando dessa forma para os nossos municípios de Enxeto. Eu acho que isso vai ser muito importante para poder a gente fazer um casamento perfeito, porque a gente também não pode somente gerar oportunidade para eles e não ser uma via de mão dupla. Logicamente, o projeto contempla isso, mas nós precisamos que seja uma via de mão dupla, não pode ser somente, ah, porque eu vou gerar emprego para a população e eu quero mundos e fundos. Não, calma aí, vamos olhar como um cenário, como um macro, vamos pensar fora da caixa. E eu acho que o caminho é esse, vereador. Parabenizo, o projeto está, sim, de uma grande excelência, a área, a sua equipe técnica, né? Obrigado. É a Munique, todo mundo, beleza? Eu acho que o projeto está na casa, é momento de apresentar o mesmo. Mas, assim, eu como vereador gostaria de acrescentar isso ao projeto, nessa questão aí de as empresas também contribuírem para o município com projetos sociais, né? E aí, a gente coloca diversas ações aí, tá bom? Talvez, então, vereador Renato, seria uma contrapartida, né? Perfeito. Uma contrapartida, aí o vereador Renato avalia. É bom lembrar que até a própria presidente já fez uma intervenção no projeto e nós já, uma contribuição e nós já cogimos. Então, assim, o projeto está na casa, ele está no momento mesmo de discussão e análise e cabe a emenda. Então, assim, se vocês verem uma outra possibilidade, algo que a gente não viu, o projeto está aqui, inclusive, assinado por todos os vereadores. Então, vamos abraçar isso. É, porque ele ganha musculatura, o projeto é o que você falou. Você teve a humildade e a parceria de estar lotando esse projeto para todos os vereadores assinar. Eu achei muito de elegância da parte de vocês. Então, cara, eu acho que é bacana isso, a gente ganhar musculatura no projeto, tenha uma cabeça pensando, não é uma coisa. Diversas cabeças pensando, eu falo que é muito melhor. Isso, eu acho que esse projeto vem como resposta do que a sociedade nos pede lá fora. Claro, claro. Então, cada um de vocês, utilize desse projeto. Perfeito. Não é isso? Acho que, assim, se a gente consegue divulgar, se a gente já consegue dizer que nós estamos discutindo um projeto de incentivo fiscal, é mais gente para vir para a coisa. Por exemplo, nós temos aí hoje jovens com grande dificuldade hoje de entrar no mercado de trabalho. Jovens que fazem curso técnico, se formos no ensino médio, que fazem faculdade. Viaja aí as estradas, 4, 5 anos, 2 anos de curso técnico que seja. E quando tem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, é limitado. Então, como é um projeto de emprego e renda, que a gente é o que mais quer fomentar isso dentro do nosso município, também a gente pode estar colocando aí, voltado para o jovem, incentivo ao primeiro emprego. Eu, quando estava como coordenador do Cine de Anchieta, eu tive muita dificuldade, inicialmente, ali no Cine, para empregar jovens. Mas aí, de acordo que eu fui conhecendo os gestores da empresa, os donos da empresa, eu fui explicando para ele a facilidade de você colocar um jovem no mercado de trabalho. Porque você vai pegar o jovem e vai lapidar ele do jeito que a empresa precisa, porque às vezes você contrata, às vezes um profissional de ponta, mas ele tem alguns vícios. E o jovem, naquele momento ali, às vezes ele está ali com toda a garra. Eu tive isso, contratei há pouco tempo uma menina nova, primeiro emprego, e está lá dando excelentes resultados dentro da unidade. Então, assim, é outra linha aí que a gente pode também tratar. Ótimo, é outra emenda aí que pode ser feita. Show. Então, meus parabéns, muito obrigada pela exposição. E pode contar com o nosso apoio, porque já foi aprovado praticamente, né? Nós fizemos questão de apresentar exatamente para facilitar, né? Para facilitar. Que é um projeto complexo. Muito obrigada. E qualquer dúvida, eu e o Adriano estamos à disposição de vocês. Obrigado. Senhora Presidente. O relator. Senhora Presidente, quero parabenizar o Renato, conforme o Renan já falou, ele ter colocado até para nós poder estar assinando junto com ele um projeto muito importante para o nosso município. Então, Renato, parabéns você, parabéns a todos os vereadores que estão assinando, estão acompanhando uma ideia nova no nosso município. E também quero pedir à senhora o projeto de lei 089, uma lei complementar do vereador Edinho, que dispõe sobre via pública. Essa casa já discutiu muito sobre lei complementar aqui, né? E a gente está pedindo que a senhora peça ao vereador que retire e ele faça outra para depois ele estar entrando, porque a lei complementar, ela não pode ser feita dessa forma. em via pública, ruas, essas coisas, tá? Autorização concedida. Tem que ser projeto de lei. Tá ok? E sobre o projeto... da vereadora Tereza, do Pôr do Sol, eu já passei já o nosso parecer. Sim, eu gostaria... Poderia estar lendo na íntegra aí e depois ela poder falar alguma coisa. Eu gostaria de pedir à Adriana para fazer a leitura do relatório. Aparecer sobre o projeto de lei de autoria da vereadora Tereza Visoni Mesadri, o projeto refere-se a incluir no calendário oficial de eventos do município de Anchieta o dia do Pôr do Sol em Anchieta e criar o slogan oficial. Relatório. O projeto de lei devidamente protocolizado na Secretaria da Câmara Municipal de Anchieta, sendo remetido à presidência desta Casa, o excelentíssimo chefe do Legislativo Municipal proferiu juízo de admissibilidade no projeto, uma vez que foram observados os requisitos impostos pelo artigo 130 do Regimento Interno. Na sessão ordinária do dia 2 do 3 de 2021, o projeto foi lido dando ciência ao seu conteúdo aos demais vereadores do município. Após, a matéria seguiu para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para a emissão de parecer, nos termos do artigo 76 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta. É sucinto o relatório. Análise. Trata-se de projeto de lei de autoria da nobre vereadora Tereza Visoni Mesadri. Inclui no calendário oficial de eventos do município de Anchieta o dia do Pôr do Sol em Anchieta e cria um slogan oficial. No que tange ao aspecto formal, a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, eis que elaborado no exercício da competência legislativa desta Casa, espelhada no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Sob o aspecto jurídico, a propositura pode prosseguir em tramitação, já que esta Casa possui competência legislativa para o regramento da matéria. Consoante, será demonstrado. A Constituição Federal não expressa nenhum dispositivo que impeça a Câmara de Vereadores de legislar sobre tal matéria. O respectivo tema não foi reservado com exclusividade ao Executivo, ou mesmo situa-se na esfera de competência legislativa privada da União. Com base no texto constitucional, os municípios foram dotados de autonomia legislativa que vem consubstanciada na capacidade de legislar sobre assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Conforme justificativa do autor, vejamos. Não há pôr do sol como aquele que acontece em Anchieta. Por sua localização privilegiada, seja à beira-mar ou no interior, o município recebe as últimas luzes do dia com imensa alegria e entusiasmo. A intensidade e profusão de cores em nosso entardecer é sem igual, seja na Praia da Areia Preta, em Iriri, na Praia Central de Anchieta, Boca da Baleia, Praia dos Castelianos, no Mirante dos Castelianos, nas praias de Ubu e Paraty ou no topo do Monte Urubu, em Belo Horizonte. Em diversos pontos das estradas que levam a Baixo e Alto Pongal e Olivânia, é possível encontrar diariamente cidadãos e visitantes em pequenos grupos, casais de namorados ou solitários que interrompem suas atividades ou a caminho para casa para agradecer, acompanhar e fotografar o fim do dia. A escolha das datas de 21 de junho e 21 de dezembro deve-se ao fato de que são, respectivamente, o solstício de inverno e de verão. Os pontos onde o sol se põe mais ao norte e ao sul durante o ano. Esses dias também, normalmente, marcam a chegada das temperaturas turísticas de inverno e verão. A beleza do nosso pôr do sol, semestralmente, dá as boas-vindas aos visitantes. Por isso, também, optamos por criar dois dias no calendário oficial, de forma a multiplicar as possibilidades de exploração turístico-econômica ao Poder Executivo e aos particulares. Portanto, entende deste relator que a presente propositura é legal e constitucional, não havendo qualquer impedimento, primeiro, por ser constitucional em seu aspecto formal, ou seja, através de projeto de lei, obedecendo a todas as formalidades legais, em especial quanto à iniciativa. E, segundo, quanto ao aspecto material, temos que o conteúdo normativo é adequado e proporcional para produzir os seus efeitos jurídicos. Vereadora Tereza, gostaria de fazer uma fala sobre o seu projeto? Sim, presidente. Obrigada. Boa tarde a todos, colegas vereadores. Eu fiz esse projeto pelo nosso desenvolvimento turístico, do nosso município, aonde a gente tem o pôr do sol mais lindo do Estado, vários pontos. Nós temos aqui no Castelianos, na ponte, aqui na Praia de Anchieta. A gente passa ali no período de cinco horas, cinco e meia, a gente vê as pessoas ali observando, e seja, vários pontos turísticos, como o projeto já fala. Então, eu peço que os colegas vereadores olhem com carinho e que votem, e que a gente caminhe para a Secretaria de Turismo, que o Secretário de Turismo faça um bom aproveito desse projeto para desenvolver o turismo no nosso município. Obrigada. Algum vereador gostaria de fazer mais alguma observação a respeito do que foi discutido aqui, nesta reunião de comissão? Adriana, mais algum projeto? Não. É na beira do Renato. Então, eu declaro encerrada a reunião das comissões. Por favor, Adriana, faça o convite ao secretário de seu para... Presidente do IPASA, para apresentar... Na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira, para ele fazer o uso da fala aqui. Muito obrigada. Boa tarde a todos que nos acompanharam. Obrigado.